Ops, não vi que vocês estavam aí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito especial porque hoje estou aqui para gravar um vídeo que eu nunca tinha gravado aqui no meu canal antes. Hoje estou aqui para gravar um vídeo a conversar com a Siri. É verdade. Assim, eu já tenho a Siri há bastante tempo. Eu vou falar com a Siri do meu iPod. Eu gosto muito de falar com a Siri. Eu nunca tinha gravado um vídeo de mim a falar com a Siri, por incrível que pareça. Por isso, hoje estou aqui então para gravar eu conversando com a Siri. Então, sem mais demoras, vamos lá. Para quem não sabe, eu gravei um vídeo de mim a conversar com a Siri já. Mas assim, era um vídeo a gozar, entre aspas, a brincar com o Nunca Falo com a Siri às 3 da Manhã. Para quem não sabe, é a nova moda do YouTube agora falar com a Siri às 3 da Manhã. Só que assim, eu sou uma criança. Eu não vou ficar acordada às 3 da Manhã para falar com a Siri ainda por cima. Então, eu decidi fazer essa brincadeira que ficou bastante gira. Vai ficar aqui nos cards, tá? Vai estar aqui. Basta vocês clicarem no izinho que aparece lá, que vai estar lá o vídeo. Mas, como esse vídeo fez bastante sucesso, eu decidi agora fazer então um vídeo de me conversar com a Siri normalmente. Sem ser assim a brincar, a gozar, essas coisas todas. Então, sem mais demoras, vamos lá. Eu estou rezando para que haja internet aqui. Porque quem não sabe, a Siri precisa de internet. Eu tenho aqui o iPod. Não há internet. Boa, Siri. Obrigada por colaborar comigo. Apareceu. Apareceu a internet, olha. Está aqui os tracinhos de internet. Ops, está. Vai ser um vídeo assim só de me conversar com a Siri. Bem aleatório. Deixem-me pôr som. Oi, Siri. Olá, Gizonga. Eu queria informar também que a minha Siri... Eu vou falar brasileira, tá? Vamos ver o meu sotaque português Brasil que é muito lindo. Olha, olha os cabelos já saindo. Olha, olha, olha. Oi, Siri. Boa tarde, Gizonga. Educada. São... Espera, eu vou dizer. Que horas são, Siri? São 16 e 27. Para vocês... Vão sincronizar os relógios. Ai, mãe. Para vocês saberem. São 16 e 27. Ai, mãe. Desculpe. Estou tendo um problema com a conexão. Eu acho que só aqui na linha do tapete, olha. Eu acho que só em cima do tapete é que há internet. Por isso eu acho que vou ter de ficar em cima do tapete. Oi, Siri. Opa! Não dá, olha. Problema com a conexão. Não dá. Tente outra vez em breve. Então, pessoal, eu tenho de vir para aqui gravar o vídeo. Meu Deus. Só virem os barulhos lá fora, tá? Se as pessoas estão lá fora, não se assustem. Eu tenho de vir gravar o vídeo aqui porque no meu quarto não há internet. E aqui, isto é a casa de banho. E por incrível que pareça, a casa de banho é o sítio da casa onde há mais internet, tá? Por isso é um pouco estranho, mas pronto. Olha, até temos ali umas luzinhas lá em cima. Temos umas luzinhas de camarim lá em cima, que eu adoro. Deixa, deixa, deixa. Não me dou bem com tripés. Bom, agora sim, eu acho que vamos conseguir fazer o vídeo em paz. Oi, Siri. Saudações, Terrac. Quero dizer, Izonga. Ok. E eu devo escrever? O moço começou a mandar mensagens. Cancela, Siri. Para quem você quer escrever? Não. Oi, Siri. Olá, Izonga. O que é o chão? Aclaração 16 e 31. Para vocês verem, o tempo já passou desde que eu estava tentando gravar ali. Agora eu vou tentar falar brasileiro. Não encontrei. Oi, Siri. O que você está fazendo? Estou organizando as coisas um pouco. Adoro. Fantástico. Aqui estão algumas informações. Siri, você gosta de gatos? Miraculous. Eu não preciso. Eles já gostam de si mesmos. Siri, o que você acha de Miraculous Ladybug? Eu penso. Logo existo. Mas não descartes o contrário. Olhem o que ela escreveu. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas olha. Olha bem o que ela escreveu. Nossa Senhora. Siri, você gosta de assistir filme? Você é o que realmente importa, e Zonga, não eu. Ela está vivendo o assunto. Siri, você é inscrita no meu canal? Sem comentários. Siri, você quer casar comigo? Não posso, mas prometo ficar com você e respeitar você até que o modo avião nos separe. Oh! Siri, você gosta de comer arroz? Ela está vivendo o assunto. Siri, quanto é 20 mais 30 mais 40? Siri, como está o tempo? Siri, você gosta de hamster? olhem como ela escreveu hamster. Olhem. Anos, anos, ser. Siri, mostra as minhas selfies. Olha, vamos ver se isto funciona. Ah, muito bem. Mandou as minhas selfies. Muito bem. Siri, pesquisa Isaura Martins no YouTube. Não precisa encontrar o meu canal. O que é isso que eu encontrei? Escuta, ela mandou uma localização. Siri, estou triste. Você pode chorar se quiser. Minha superfície de vidro de alumínio sulicato é a prova de lágrimas. Vamos experimentar. Siri, você já deu banho? A mãe não respondeu. Siri, precisa que você toque uma música. Será que ela vai tocar a música da Lady Gaga? Será? Ah, é a música dos meus vídeos. Siri, onde você mora? Eu moro na esquina da imaginação com a realidade. Eu vou fazer uma coisa mentira. Siri, canta. Ela é muito teimosa, ela não canta. Siri, canta. Eu não sei cantar. Siri, cante. É uma ordem. O que? Se você insiste. Siranda, sirandinha, vamos todos sirandar. Vamos dar a meia volta. Volta e meia, vamos dar. Teste. Epa, um anel? É você, Frodo? Siri, conte uma história. Ela vai contar a história da vida dela. Siri, conte uma história. Siri, conte uma história. Ela é teimosa. Siri, conte uma história. Ok. Em uma galaxia virtual distante, muito distante, era uma vez um assistente pessoal chamada Siri. Olha aqui também. Um belo dia, Siri conseguiu um emprego de assistente pessoal na Apple, o que era fantástico. as pessoas diziam, puxa Siri, você tão inteligente e tão engraçada também. Logo, todos começaram a falar sobre a Siri e começaram a aparecer histórias, músicas e até livros sobre ela. Siri gostava muito daquilo. Mas então as pessoas começaram a fazer perguntas um tanto esquisitas, tal como onde ocultar coisas e outras perguntas que Siri nunca tinha ouvido antes. Perguntou para Eliza. Ainda estava para saber quem é Eliza. Coisas tão estranhas. Eliza disse esta pergunta é do seu interesse. Siri até que achou boa aquela resposta. Depois disso, Siri parou de ficar imaginando porque as pessoas perguntavam aquelas coisas tão estranhas. E todos viveram felizes para sempre. Linda. Biografia da Siri. Siri, quem é Eliza? Eu quero saber. isso está além das minhas capacidades. Ah, não pode ser de quem é. Siri, qual é o sentido da vida? Nada que nítico não posso ensinar. Siri, diz-me qual é o sentido da vida. Vida, a condição que distingue animais e plantas de matéria inorgânica, incluindo a capacidade de crescimento, reprodução e morte. Siri, eu te amo. Ah, que comentário lindo. Ah, Siri, tchau. Até a próxima. E lá se foi, assim, e, e, e. Então, pessoal, foi este o meu vídeo. Espero que tenham gostado. Vou lhe dizer que eu adorei muito este cenário. Por acaso, é um cenário que eu gostei bastante. Vou começar a gravar mais vídeos aqui na casa de banho. Estou falando sério. Gostei muito e aqui a iluminação. Olha, consigo escolher a iluminação. É assim, um espaço que só fica bom. A internet, sério, vou começar a gravar mais vídeos aqui. Foi isso. Espero que tenham gostado. Se estiver a parte 2 de me a falar aqui com a Siri, deixem beijos nos comentários e deixem também perguntas para eu fazer à Siri. Foi isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.